Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Peter, o meteorologista Peter Scheuer, onde já tem inclusive a previsão do tempo aqui de hoje, de sexta-feira, para o fim de semana, onde nós estamos hoje fazendo especialmente em função que ontem, quinta, tenha dado problema no vídeo, aí não deu como resolver, já estava muito tarde, então esperamos hoje. Hoje só tem o canal do ConiSul, que seria referente a ontem. Então vamos fazer a previsão normal e a próxima vai ser no domingo. O Peter faz segunda, quarta e sexta, eu faço domingo, segunda e quinta. Só hoje que está sendo especial em função dos problemas que ocorreram ontem. E aqui o nosso canal é principal, Peter Scheuer e Ronaldo Coutinho, já estamos com quase 35,6 mil reais. Então pessoal, se inscrevam nos dois canais, compartilhem, recomendem nas suas redes sociais, cooperativas, agricultores, comércio, lojistas, enfim. Em geral, as informações são bem detalhadas, bastante assim para tudo quanto é região, até mesmo para o pessoal da pesca de vez em quando. E tudo, a única coisa que a gente pede é só a inscrição. Ninguém cobra nada, é só a inscrição para o pessoal. E também, quando você precisar ver que tem algum fenômeno adverso, algum aviso estrambólico, vem no nosso canal. Se não estiver aqui, é porque não oferece perigo na nossa interpretação. Nós procuramos não fazer sensacionalismo, nem chamadas só para caçar cliques. Aqui é informação séria, onde a gente tenta ajudar o máximo possível os agricultores, as pessoas em geral. Então vamos primeiro o que aconteceu. Isso aqui é a anomalia da primeira semana de maio de chuva. Abaixo da média é no Mato Grosso, São Paulo, bem abaixo no Paraná. Abaixo da média é em Santa Catarina, melhorou um pouquinho aqui no sul do estado, na Serra, e deu uma melhorada no Rio Grande do Sul, principalmente por causa dessa chuva dos últimos dois dias atrás. Antes da previsão, vamos aqui a imagem satélite de agora. Como podem ver, tem nuvens altas passando aqui, vamos até diminuir um pouquinho. Tem nuvens altas passando aqui na Argentina, aqui ó, uma frente fria lá no extremo sul da Argentina, outra massa de ar polar aqui e outra massa de ar polar aqui, que está atingindo essa massa de ar frio de origem polar, que está atingindo a nossa região. Quando a gente se setoriza mais aqui, a gente vê direitinho, ó. O ar frio provocando ventos de sul, isso aqui pode ajudar o pessoal da tainha, esse vento sul já está desde quinta-feira, quarta-feira, quinta, hoje também o mar está de ressaca em todo o litoral aqui do Rio Grande do Sul até São Paulo, um pouco de atenção com barco pequeno e isso pode trazer, quem sabe, alguma tainha nesse fim de semana. A temperatura d'água do mar já está caindo, a linha de 21 graus está mais ou menos próxima dessa região aqui, mas já deu uma boa esfriada em relação a um mês atrás. A nebulosidade baixa aqui no costão da serra, na região do Morro da Igreja, aqui na região da Serra do Mar, entre Joinville, a região de Curitiba, Ponta Grossa, área aqui da Lapa, mas boa parte da região sul está com tempo bom. Rio Grande do Sul também tem alguma nebulosidade baixa, mas grande parte do estado está com tempo bom. Aqui a gente vai diminuir um pouquinho, vê aqui, ó, no leste e nordeste do Paraná, sul de São Paulo, tem nuvem baixa, talvez algum chuvisco agora à noite na Serra do Mar, entre Curitiba e a Serra do Mar. Grande parte para Anabon, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, boa parte da Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, tudo com temperaturas caindo rapidamente agora. Aqui, por exemplo, nós começamos com 7,9 e aqui na nossa região nós temos 4 graus na entrada de Bom Jardim, 4,2 em Fraibur, na Liberata, não é na cidade. Vargem Bonita nos Campos de Palmas, 4,3, Urubici, 4,6, mas não é na cidade, é na parte alta. Painel, 4,7, aqui outra de Urubici, 5,7, aqui na entrada de São Joaquim, 5,7. Lebon Regis, 6,4, Água Doce, Campos de Palmas, 6,9. Vamos ver se tem aqui, não, estão todas, as mais frias estão aqui. Do Rio Grande do Sul nós também temos temperaturas baixas no momento. Vamos pegar aqui o Rio Grande do Sul. Ó, nós já temos 5,6 em Soledade, 6,6 em Pinheiro Machado, 6,9 na região de Ausentes, 7,8 farroupilha, Bom Jesus, 8 graus e assim vai em temperaturas baixas. No Paraná ainda não está assim tão baixinho, vamos ver aqui pelas estações da Ipagre. Só de curiosidade. Temperatura da última hora. Ó, já temos aqui, ó, 7 graus na região de Urupema. Temperaturas que estão baixando, 12 em Clivelândia, 12 em Dionísio Serqueira, 11 em General Carneiro. está baixando a temperatura. Então, esse site aqui é Estações do Brasil. É um site onde a pessoa tem acesso a centenas de estações particulares do IDMET. É só a pessoa assinar, é baratíssimo e tem acesso a máxima, mínima amplitude. Pode colocar estações de baixo para cima, da mais alta para a mais baixa, da mais baixa para a mais alta, não importa. É um site bem interessante. O endereço está na página da climaterra.com.br. É uma parceria que a gente tem. E vamos agora a nossa previsão propriamente dita. Vamos depois deixar aqui para só ver como é que vai estar a temperatura aqui em Santa Catarina. Deixa eu só colocar aqui Santa Catarina. Vamos deixar aqui. Pronto. Então, começamos com 4 e 1 na entrada de Bom Jardim. Vamos ver depois como é que vai estar. De hoje para amanhã, ou seja, de hoje até sábado, até sábado à noite, dá para ver que na imensa maior parte do Coniçu, boa parte do Chile, tempo bom. Do centro-sul do Chile para baixo, tem chuva. Nas áreas de montanha, tem neve. Aqui nas províncias da Terra do Fogo, da Patagônia, tudo tempo bom, tirando aqui bem em cima da cordilheira. Na área de produção da Argentina, tempo bom. Uruguai, tempo bom. Norte da Argentina, Paraguai, também tudo com tempo bom. Quando a gente chega aqui mais próximo aqui do sul, nós temos alguma circulação aqui na região leste do Paraná, litoral, algum chuvisco, alguma coisinha. Aqui também, talvez na área de Joinville, Joinville, Jaraguá, Corupá, vai ter alternância nesse sábado entre momentos de céu limpo, momentos de nebrosidade mais acentuada e talvez alguma garoa. Principalmente na região da Serra do Mar e no litoral do Paraná e aqui no litoral de São Paulo também, com chuva nesse sábado na região. Grande parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, tempo bom. No milho safrinha, infelizmente, a chuva que passou nessa última frente foi muito ridícula. Uma imensa área passou sem chuva nenhuma. Mato Grosso do Sul, mesma situação, um pouquinho melhor aqui no Paraguai. Volta a ter uma condição boa para colheita na Argentina, aqui no sul do país, para quem está na colheita, esse fim de semana vai ser bom. Aqui, até segunda-feira de manhã. Novamente, tempo bom. Vai formar uma frente fria aqui na Argentina. Por enquanto, está indicando chuva aqui no Uruguai. Talvez tenha alguma chuva, alguma coisinha muito fraca no final do dia, noite de segunda aqui na área entre Rios, Santa Fé, pegando talvez aqui Santiago del Esteiro, aqui um pouquinho na região de Córdoba. Nessa área aqui, pode ser que haja alguma chance de chuva mais à noite de segunda para terça. De maneira geral, o tempo está novamente tranquilo. Chuvas aqui na parte sul do Chile e Argentina, onde pode ter nevadas. Essa frente fria querendo se organizar. E aí, na terça-feira, se organiza melhor e começa a atravessar o Rio Grande do Sul, podendo chegar aqui na divisa com Santa Catarina entre terça-noite e decorrer da quarta. Então, chuva mesmo na nossa região, no Rio Grande do Sul, de terça para quarta, ao longo de terça-feira, vai passando a frente fria. Na terça para quarta, pega aqui e talvez aqui no oeste do Paraná e sudoeste, mas muito fraquinha. No Mato Grosso do Sul, infelizmente, a situação de chuva é bem pequena. A tendência é que haja talvez alguma chance de chuva na área do milho safrinha. Pouquinha coisa aqui no Paraná, quem sabe ali na quarta ou quinta-feira da semana que vem. Aqui no Mato Grosso do Sul também, alguma coisa entre quarta ou quinta, mas pouca coisa. Infelizmente, o milho safrinha está numa situação bastante ruim em termos de umidade. Então, na semana que vem vai ter uma frente passando aqui na região sul, vai entre mais ou menos segunda-noite e terça, começando pela campanha, atravessa o Rio Grande do Sul na terça-feira, pouca chuva no geral. Entre terça-noite para quarta, atravessa Santa Catarina e de quarta para quinta, pega o Paraná. Mas à medida que ela vai chegando aqui no Paraná, simplesmente vai sumindo. Então, realmente está bastante complicado. A gente vem aqui, ela vai passar nesse sentido aqui. Pega algumas áreas aqui da fronteira com o Paraguai, entre quarta ou quinta-feira, pouca coisa. Mais aqui, pega aqui entre o oeste, extremo oeste, a região do Cascavel, pagando aqui a região de Guarapuava, pega aqui na capital. Toda essa parte aqui ainda pode ter alguma chuva no decorrer da quarta, já melhorando na quinta. Nessa grande área aqui do milho safrinha, pouca ou nenhuma chuva. Mato Grosso do Sul, pouca ou nenhuma chuva. São Paulo, nada de chuva, a não ser aqui a faixa litorânea, pegando lá o rio também. No nosso litoral aqui em Santa Catarina, no domingo, talvez alguma garoa à tarde, olhe lá, segunda é mais para bom. E em Santa Catarina, a frente passa mais na terça-feira, terça, final do dia à noite, aqui na divisa com o Rio Grande do Sul e na quarta atravessa o nosso estado. Rio Grande do Sul também. Provavelmente na quarta já começa a melhorar aqui na região da campanha e na quinta vai melhorando em praticamente todo o sul. Vai ter chuva na semana que vem? Vai. Mas é pouca, infelizmente. A situação está razoavelmente boa no Rio Grande, aceitável em Santa Catarina e muito ruim aqui no Paraná. Pouca ou nenhuma chuva na região do Curitiba, nada que venha alterar no quadro das represas da região. O vento ainda continua de sul, já enfraquecendo amanhã, o mar agitado, atrapalha um pouco a embarcação pequena e deve começar a virar para entre sudeste e nordeste nesse sábado e talvez nordeste e norte no domingo. Deve entrar um vento sul forte de novo, provavelmente ali por segunda para terça começa a entrar no Rio Grande do Sul, terça para quarta começa a entrar em Santa Catarina, quarta para quinta já deve estar chegando aqui no sul de São Paulo. Então, se depender de vento sul e temperatura baixa, tudo indica que esse maio pode ser bom para o pessoal da Tainha. Tem agora esse fim de semana que pode trazer algum lanço e também do meio, entre terça e quinta-feira da semana que vem, outra situação, já que está indicando que provavelmente vamos ter outra queda de temperatura forte a partir de quarta no Rio Grande do Sul e quarta para quinta em Santa Catarina. Então, de maneira geral, o frio meio que vai continuado. Vamos ter o mês de maio, na primeira quinzena dele, boa parte dele mais para frio do que quente. Dá uma tréguazinha, um, dois dias, depois cai bem a temperatura. Na Argentina também vai ter condição de tempo seco, provavelmente ali na terça-feira, toda essa área de produção. Aqui talvez nessa área possa ter alguma chancezinha de chuva entre segunda para terça-feira nessa região. Aqui pouca coisa, mais nuvens do que chuva. No Uruguai também, aí na quarta, quinta, sexta, melhora voltando a permitir um bom andamento na colheita. E volta a fazer frio também. Aqui os próximos dez dias dá para ver chuvas abaixo do normal em praticamente toda a Argentina, um pouquinho melhor aqui no extremo norte do país. Nas áreas de produção volta a ter um período maior de tempo seco. Isso vai ser muito bom para o andamento ou finalização da colheita da safra de verão argentina. Também seco no Uruguai, seco no Rio Grande do Sul, facilita a finalização da colheita. Começa a preocupar de novo a parte de pecuária em termos de pastagem, porque começa a diminuir a chuva. Santa Catarina, mesma situação, Paraguai, que a gente vê certinho. Toda a região sul praticamente abaixo da média nos próximos dez dias. Um pouquinho melhor na faixa litorânea, desde o Rio de Janeiro até aqui o litoral de Santa Catarina. Provavelmente, boa parte dessa anomalia foi em função do que aconteceu agora nessa semana. E que pode acontecer alguma coisinha, especialmente nessa região aqui, entre quarta ou quinta-feira da semana que vem. Milho safrinha continua ruim. Milho safrinha no Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo. Paraguai continua com problema. De todas essas regiões, o Paraguai está numa situação um pouquinho melhor. Também tem área aqui de feijão e alguma coisa de milho, seja para silagem ou milho safrinha mesmo. Aqui no sudoeste do Paraná também está ruim. Choveu. Nessa semana chegou a dar 15, 20 milímetros. Mas, pô, faz mais de 40, 50 dias que não chove direito. Tem lavouras aqui no centro-norte do Paraná que já não vê a cor de uma boa chuva há 60 dias. Não há cultura que aguente tanto tempo assim. Então, as perdas vão se acentuar bastante até terça ou quarta-feira nessa região aqui, em função desse fim de semana sem chuva e boa parte da semana que vem. Segunda, terça, talvez ainda quarta, quarta-noite para quinta, que pode ter alguma coisa. Um pouquinho de nada melhor na região do Cascavel, na região ali de Toledo, Palotino e a região do Cascavel. Nessa faixa aqui, pode ser que ainda tenha alguma coisinha melhor de chuva. Agora, de Campo Mourão para cima, a situação complica. Mato Grosso do Sul, alguma chance de chuva na quarta ou então de quinta para sexta? Pouca coisa também. Quem sabe, no outro fim de semana, alguma chance de chuva nesse sentido. O milho safrinha também no Mato Grosso, também já dando uma dica, está indicando pouca chuva nos próximos 10 a 15 dias. E não é só aqui no Brasil com problema, não. Nos Estados Unidos também, no Cinturão do Milho, entre esse dia 9 até o dia 13, eles vão ter períodos de muito frio na região dos Grandes Lagos, no Wisconsin, região de Linóis, Ohio, Indiana, na parte ali de Nebraska, até um pouquinho mais ao sul, não dá para descartar alguma ocorrência de geada. O milho que tiver brotado pode ter problemas de queimadura por geada ou até mesmo ter que replantar. Então eles vão ter algum problema entre 9 e 13 de maio com frio bastante forte. Dá uma aquecida e não dá para descartar que venha alguma outra onda de frio louca na segunda quinzena de maio também. Então não é só aqui no Brasil que está com problema não, lá também. Aqui para 46 dias, grande parte da Argentina, o Chile quase inteiro, só que a parte sul do Chile que não, mas grande parte da Argentina com chuvas abaixo do normal. Algumas manchas aqui que eu acredito que é mais erro de modelo que outra coisa. Provavelmente toda essa área aqui deve ficar abaixo da média de agora até o final de junho. Situação semelhante aqui que a gente vai detalhar mais nesse mapa. Aqui a gente percebe bem, uma situação de chuva bem abaixo do normal nos três estados do sul, tirando essa parte aqui do litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, provavelmente algum evento extremo. Aqui é o sinal de chuva mal distribuída. Tu pode ter daqui a pouco dos 46 dias, 4, 5, 6, 7 com chuva muito forte e depois o restante com pouco nenhuma chuva. Aqui também não é que não vai chover, vai, vai ter chuva. Só que ela é mais espaçada, mais irregular, pode dar tipo 30 milímetros nessa região, 5 aqui, nada aqui, depois passa 10, 15 dias, inverte. Então a tendência é o quê? Sofrimento muito grande para o milho safrinha. Isso pode induzir inclusive a situação de o milho iniciar o processo de floração, a indução ao pendão floral mais cedo do que deveria. É provável que muitas lavouras comecem a penduar com menos de um metro, pouco mais de um metro. Isso vai fazer o quê? Uma espiga muito ruim. Em vez de dar duas ou três espigas, vai dar talvez uma muito ruinzinha, que a planta entende o quê? Ela precisa perpetuar. Quando ela vê que está numa situação de estresse extremamente forte, na primeira chuva que der, ela vai canalizar energia para a reprodução. Então as perdas já devem estar consideráveis em todo o Paraná, Mato Grosso do Sul e a área de São Paulo, por quê? É 30, 40, 50, 60 dias com pouco ou nenhuma chuva. Não há lavoura que aguente isso. Só as lavouras que foram plantadas dentro da época, que foram pouca área, é que estão numa situação melhor. Aquelas que foram plantadas entre final de fevereiro e março é que estão numa situação muito ruim. Aqui em São Paulo também o pessoal vai ter que se preocupar com irrigação, alguma safra de feijão tardia, alguma safra de trigo. O pessoal do trigo também, dos três estados do sul, vai ter que plantar o mais tarde possível, não só por causa em relação à chuva, mas principalmente pela temperatura. Nós vamos ter problemas de geadas na hora errada. Então o trigo gosta de clima seco, mas tem que ter uma chuva no início, uma no meio, uma no fim. Isso talvez até tenha. O problema dele vai ser o período da florada e enchimento de grão. Nessa fase não pode pegar geada. As regiões que plantam o trigo mais precoce, ou seja, entre maio e junho, tem que retardar, se não for possível tudo, retardar o máximo que der. Ou divide o plantio. Uma parte dentro da época, uma parte mais atrasada. Para quê? Para jogar a florada lá no final de julho ou agosto o mais tarde possível. Que nessas áreas, até final de agosto, pode ter geada forte. Nas áreas intermediárias, mais tarde para quê? Para fugir da geada entre final de agosto e começo de setembro. Nas áreas mais tardias, a região de Campos Novos, Vacaria, Lagoa Vermelha, Campos de Palmas, a região de Guarapuava. Mais tarde por quê? Porque provavelmente entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro, corre o risco de ter chuva. Dentro desse período que nós temos agora, de maio até o final do ano, é quase impossível que a gente vá ficar direto com chuva abaixo do normal. Vai ter um ou dois momentos, de uma, duas, três ou quatro semanas seguidas, em que vai chover muito. Torcer para que não pegue na colheita do milho, o que sobrar da seca, e que não caia na época de florada ou colheita do trigo. Isso pode acontecer, seja no final do inverno ou parte da primavera. A perspectiva, nenhum modelo está indicando isso por enquanto. A perspectiva é que a gente continue com chuva muito irregular até o final do ano, chuva muito mal distribuída, períodos longos de pouca chuva e eventuais períodos de chuva excessiva. Esses eventos extremos, os modelos não conseguem pegar direito. Então, para a parte de fruticultura. Agora já não tem mais o que fazer, está entrando em dormência mesmo. Ainda bem que choveu para dar uma ajuda. Mas, novamente, não podar nada cedo. Podar tudo o mais tarde que for possível. Manter os sistemas de combate à geada e irrigação, tinindo, porque vai ser preciso, a partir do final de julho, agosto, nas variedades mais precoces, nas áreas onde normalmente já começa a brotar, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, aquelas variedades de maçã mais precoces também. Se o terreno estiver muito seco agora, não irrigue. Deixa assim, porque daí a planta segura mais, ela demora um pouquinho mais para brotar. Na hora de quebrar a dormência, acompanhe os vídeos que a gente vai fazendo para ver se vai vir frio ou não. Não façam tudo de uma vez só. Dividam em talhões. Para quê? Para que a florada não se concentre tudo de uma vez só, porque corre o risco de pegar uma geada ou na plena florada ou na frutificação. Pegou nessas fases, principalmente frutificação, tu pode perder tudo. Essas variedades menos exigentes de maçã, menos exigentes de fruta de caroço. As mais exigentes também dentro do possível. Aqui na região de São Joaquim e Vacaria, até mesmo na região de Fraiburgo, corre o risco de ter alguma geada louca entre outubro e novembro que venha trazer algum prejuízo. Assim como o pessoal da uva também. Especialmente aqui a nossa região de São Joaquim, que já vem sofrendo há alguns anos com geada tardia. Tem que ficar bastante preocupado nesse sentido. Aqui na área do São Paulo, onde tem trigo, também alguma coisa de milho, mas mais o trigo também. Cuidado, pode ter geada entre julho e agosto. O café, talvez esse ano tenha uma ou duas ondas de frio que possam trazer algum risco de geada danosa. Provavelmente entre julho ou agosto. A estiagem também, pode ser que atrapalhe novamente o café. A estação chuvosa pode atrasar um pouco. Mato Grosso do Sul, problema da estiagem agora no milho. E a partir de junho e julho, começa a ter o risco de geada com potencial de danos em toda essa região aqui. Paraguai, mesma situação. Aqui na Argentina, talvez o trigo também. A gente tem que ver que é possível, não sei exatamente a área do trigo, mas se for nessa região aqui, pode ser que tenha problema com geada tardia na florada ou no enchimento de grão. Assim como no Brasil, o frio vai terminar tarde. Na Argentina também, com geadas que podem ser danosas lá por outubro ou mesmo em novembro. Mesma coisa que vale por Uruguai. Pessoal da pecuária, vai ter problema com pasto queimado na região. Vai ter uma situação bastante ruim nesse sentido. Então é um ano novamente parecido com o ano passado, mas um pouquinho mais complicado, porque as massas de ar frio vão ser mais intensas esse ano que o ano passado. A perspectiva agora é que a gente continue com esse frio um pouco mais frequente. O pessoal da parte de comércio, aproveitem esses períodos que nós, que nem agora, estamos com frio antes do Dia das Mães, concentre a vitrine com produtos de frio. Semana que vem, vem frio de novo. Ali de metade da semana, ali terça, quarta-feira, no Rio Grande do Sul, quarta, quinta, Santa Catarina. Mantenham as vitrines bonitas para roupas de inverno, que é aproveitar essa oportunidade. Para coleções de primavera, verão, pode atrasar um pouquinho a entrada do calor. É possível que o frio avance até o início do verão, mesmo nas áreas baixas. É um ano realmente bastante complicado. Aqui, a projeção do que aconteceu nos últimos dez dias. Temperaturas abaixo do normal na metade norte da Argentina, aqui no sul, e aqui um pouco mais quente, na região da Patagônia, Terra do Fogo e partes do Chile. Aqui na região sul, nós tivemos o quê? Por enquanto, nos últimos dez dias de maio, nos últimos dez dias, né, que pega maio e abril, temperatura abaixo do normal, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, normal no Paraná e mais quente aqui no norte e nordeste do Paraná, normal aqui no Mato Grosso, no sul, e mais quente no interior de São Paulo. E friozinho aqui no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro. Para amanhã, teremos o quê? Com o domínio dessa massa de ar frio de origem polar, nós temos o quê? Com uma grande área do Cone Sul, com temperaturas baixas. Faz frio amanhecer no Chile, nessas áreas em cinza, a temperatura vai bem abaixo de zero. Vai ter pontuais negativos aqui na região da província de Santa Cruz, Chubut, na região aqui de Rio Negro, na área aqui de Nauquem, La Pampa, aqui na região de Mendonça, aqui em Buenos Aires, alguns pontos da província negativa, aqui na região de Córdoba, principalmente nas serras. No Uruguai também vai ter geada, com temperaturas em torno de zero a cinco graus em vários pontos. No Paraguai pode ter mínimas entre cinco e dez graus, no norte da Argentina. Então vamos ter uma madrugada fria. Aqui no sul, também, aqui na região de Pinheiro Machado, não dá para descartar alguma geada, talvez alguma temperatura negativa. Dentro dessa área preta, é onde tem risco de geada pequeno. Dentro da área azul, onde o risco é um pouco maior. E algum pontinho aqui com mais certeza. Nessas outras áreas aqui, se tiver geada, é muito pontual. Aqui também, você vê que boa parte de Santa Catarina tem risco de geada. Pequeno nessas áreas aqui do oeste, mais nas baixadas, aumenta o risco de geada nessa área dentro da linha azul. Pegando aqui o meio oeste, os campos de Palmas, dentro do Paraná também, aqui na região do Vale do Rio do Peixe, toda a Serra Catarinense, até mesmo alguns pontos aqui do Vale do Itajaí, poderá ter mínimas entre dois e cinco graus. Regiões como o Rio do Campo, Santa Terezinha, aqui na direção de Ituporanga. Na área vermelha, onde a temperatura pode cair abaixo de zero. Região aqui da Serra, do topo do Rio Grande, meio oeste, os campos de Palmas, vai ter vários pontos, como a região de Vargem Bonita, Ponte Serrada, Faxinal dos Guedes, Zirani, área de Fraiburgo, Lebon Reg, Curitibanos, Ponte Alta, Frei Rogério, região aqui da Serra, área de Vacaria, Bom Jesus, talvez Piero Baixado, quem sabe até Soledade. Todos esses locais vão ter mínimas entre zero e quatro graus negativos. Até pode chegar pontualmente aqui na Serra Catarinense, não dá para descartar, de três a cinco negativos. Baixada e Fundo de Vale. Nas áreas de topo, de zero a quatro positivos. Boa parte de Santa Catarina vai ter mínimas oscilando entre três e oito graus. Na capital hoje foi a menor mínima do ano, nove graus. Amanhã pode ficar entre oito e onze. Porto Alegre também pode ficar na Grande Porto Alegre, entre sete e dez graus, e no centro da cidade, dez, doze. Curitiba não faz tanto frio por causa da garoa, talvez entre oito e onze graus. Nessa área aqui do Paraná, algumas chances de geada, nos Campos de Palmas, a região ali de General Carneiro, até mesmo Pato Branco, Clivelândia, em algumas baixadas não dá para descartar. Pode pegar algumas lavouras tardias de feijão aqui. Aqui no milho, na região do milho safrinha, manhã fria, tarde agradável. Sul do Mato Grosso do Sul também, aqui no Paraguai. Assunção pode pegar entre sete e dez graus. Montevidéu, talvez entre sete e dez. Buenos Aires também, mais frio na Grande Buenos Aires. Enfim, vamos ter frio. Até mesmo o São Paulo dá uma esfriada. E as máximas não sobem muito. O ar continua bastante forte. Toda essa região aqui do centro-sul da Argentina, máximas entre dez e quinze graus. Nessas áreas mais vermelhas, abaixo de quinze, até abaixo de dez. Quando a gente vem aqui para o sul, a gente vê aqui na Serra Catarinense, não é toda a serra, a parte mais fria, o Europema, São Joaquim, Painel, Bom Jardim, Urubici, máximas entre quatorze e dezoito graus, pontualmente acima ou abaixo disso. Grande parte dessa área aqui do Estado pode ter máximas variando entre quinze e vinte graus. Aqui na região oeste, na faixa de vinte a vinte e três. Itapiranga de vinte e quatro a vinte e sete, São Miguel do Oeste de vinte a vinte e dois, Chapecó de vinte a vinte e dois, o litoral catarinense de vinte e um a vinte e quatro graus, Florianópolis vinte e um, vinte e três. Mas de maneira geral vai ser um dia mais típico de inverno, manhã fria, tarde não muito quente e fria. Porque vai ter oscilação. Nessa região aqui vai ter momentos de ensolarado e momentos de nublado. Paraná também. Essa faixa a leste e sul do Paraná. A região de Curitiba não passa muito dos dezesseis graus. Essa área aqui dos Campos de Palmas de dezessete e vinte. Só essa parte norte aqui e oeste do Paraná. Região aqui de Londrina, Maringá, pode chegar a vinte e cinco, vinte e oito. Na divisa com São Paulo, vinte e oito, vinte e nove. Grande parte aqui de vinte e cinco a vinte e oito graus. Aqui também. Assunção ainda fresquinho. Na faixa de vinte e quatro, vinte e cinco. Bom, Montevidéu não passa muito dos dezessete e dezenove. Buenos Aires também. Grande parte da Argentina continua friozinho. E mais quente aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo. Mas ainda assim, para o padrão deles, mais confortável. O litoral paulista, o sul de Minas, também fresquinho. Aqui, para os próximos dez dias, nós temos temperaturas abaixo do normal, nessa grande área em azul. No extremo sul, nessa área aqui e aqui, acima do normal. Olhando mais detalhadamente, nós temos o quê? Do sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temperaturas mais baixas que o normal nos próximos dez dias. Assim como quase toda a Argentina, Uruguai e Paraguai. O que é? É esse frio de agora e outra massa de ar frio de origem polar, que vai estar chegando ali entre terça e quarta no Rio Grande do Sul, quarta e quinta em Santa Catarina e depois no Paraná. Vai dar alguma friagem também. Aqui no Mato Grosso do Sul, volta a cair a temperatura e litoral de São Paulo, Rio. Aqui os próximos quarenta e seis dias. Maio, junho. Ou seja, temperaturas de normal abaixo da média. Está indicando um inverno de normal mais frio. Bom para a fruticultura, bom para o turismo do frio. Vai ter vários episódios que vão trazer geada forte, paisagens bonitas. Ruim para a população carente, que vai sofrer mais um ano. Ruim para a fruticultura, porque lá na frente nós vamos ter problema com geada fora de época. Por enquanto é bom. O frio vai vir com qualidade, com uma boa soma de horas de frio, unidades de frio. Isso nesse sentido é bom. O problema vai ser mais lá na frente. Assim como também nessas culturas como alho e cebola, pode ter problemas de frio fora de época, induzindo ao perfilhamento no alho ou ao florescimento na cebola. Que é um cuidado que tem que ter. Para os lojistas aproveitar agora maio e junho, esses episódios de frio e manter as vitrinas bem bonitas, principalmente nesses períodos que frio vai mais forte. Como agora, final da semana que vem, talvez na segunda quinzena de maio, uma ou outra onda de frio ainda forte. Junho também. Então nós vamos ter altos e baixos, mas o frio predomina por mais tempo, tanto em maio quanto em junho. O calor é mais curto, mas de vez em quando ele é forte. Não chega a caracterizar veranico, porque para ser veranico você tem que ter critérios. E por enquanto nós não tivemos ainda veranico. Então dá para ver que vamos ter temperaturas abaixo do normal nessa grande área. Um pouco mais quente aqui no Norte do Paraná e São Paulo. Só que tem um detalhe, não quer dizer que não vai ter frio. Tu pode estar acima da média e acabar dando o quê? O frio forte, como aconteceu em 75. Nós tivemos um inverno quente, mas uma onda de frio estupidamente forte. Esse ano há risco de ter uma ou duas ondas de frio muito forte. Um dos motivos também é o Polo Sul. Ele está muito frio. Ele está com temperaturas bem abaixo do normal. As ondas de frio que saírem de lá, tendo as condições, combinar as condições certas, elas podem vir com muita intensidade para cima aqui do Cone Sul. Pegando o centro-sul do país, Argentina, Uruguai, partes da Bolívia, e avançando com a friagem até lá o norte do país. Aqui, para a região sul, como pode ver, para quase toda a região sul, de normal a abaixo da média, nos próximos 46 dias. Significa o quê? Que vamos ter um predomínio maior do frio, alguns dias de calor forte, alguns dias de frio muito forte, e dias neutros. E aqui em São Mato Grosso do Sul, São Paulo, apesar de indicar mais quente que normal, vai ter alguns episódios de frio que podem trazer geadas para o interior de São Paulo, sul de Minas. Sul de Minas não a parte normal montanhosa, a parte do café, nessa área, entre junho, julho e agosto, vai ter risco, que é o normal, mas com um pouco mais de intensidade em relação a um ano normal. Arriscado aqui para o milho safrinha do Paraguai, pode ter geada, assim como o milho safrinha do São Paulo, de Paraná, Mato Grosso do Sul, e interior de São Paulo. Aqui a laninha, continua ainda uma situação de neutro laninha, grande parte do Pacífico está mais frio que o normal, toda a costa do Polo Sul, toda essa região aqui do Polo Sul, ela está bem mais frio que o normal. As massas de ar frio que estão saindo daqui estão saindo mais intensas. Deu a combinação perfeita, elas podem entrar aqui e trazer uma friagem muito grande para o Cone Sul, centro-sul da América do Sul. O Atlântico está perdendo intensidade, mas continua positivo, mais quente que o normal aqui. Aqui em frente ao sul-sudeste, está entre normal e quente alternados. Aqui no litoral do Nordeste melhorou, nessa parte aqui mais neutro. E nas outras áreas dos oceanos que a gente olha também para definir a nossa previsão, continua no padrão que não favorece muito o nosso lado. Aqui o Atlântico, mais quente aqui na parte do Atlântico Sul, mas perdendo intensidade. Quando a gente olha a anomalia dos últimos sete dias, vê que está quente, mas ele está gradativamente esfriando, assim como tem neutro, partes frias, partes quentes, todo o litoral brasileiro praticamente. Aqui o Nino 1 e 2 está em processo de aquecimento, mas ainda continua negativo. Isso a gente vai ver agora. Vamos ver aqui. O Nino 1 e 2 continua negativo, em torno de 0,5. Está negativo, começou a ficar negativo desde o dia 26 de março. Já estamos há mais de um mês, para um mês e meio. O reflexo é o quê? facilita a entrada de frio e deixa a chuva bem irregular, afetando principalmente o Rio Grande do Sul. Situação do Enzo. Deu uma subidinha, voltou a cair. Está um pouquinho, está levemente abaixo do normal. Está 0, 0.0, se considerar ali 0,03. Para maio, junho e julho. Situação neutro frio no Pacífico. Não mudou nada. Ele estava laninha, vai para o neutro frio, tecnicamente continua em laninha, uma laninha bem fraca, e vai começar a voltar para a situação de laninha a partir de julho, agosto e setembro. E de maneira mais, aqui, julho, agosto e setembro, ele começa a voltar para a situação de laninha, neutro frio a laninha, e se acentua bem de agosto para frente. Sendo que outubro, novembro, dezembro, primavera, verão, nós estamos com uma laninha bem definida. Ou seja, vamos continuar com essa murriação desse tempo todo atravessado até o final do ano. Excesso de chuva em um ou dois períodos, falta de chuva em períodos mais longos, frio e calor mais acentuado que o normal, frio tardio, como vem acontecendo, esse ano talvez aqui na Serra Catarinense pode ter problema com geada até em dezembro, não duvido. Em boa parte das áreas de produção entre final de agosto a começo de outubro, é um período muito crítico para a geada, pode afetar o trigo, pode afetar fruta de caroço, a área da maçã, da pera, da uva. O plantio está mais cedo, quem gosta de plantar cedo, milho, milho, feijão ou soja, tem que ficar atento, o solo vai estar mais frio, pode ter alguns episódios de geada mais cedo, então é tudo atrasar, plantio da safra de inverno atrasa, plantio da safra de verão atrasa, a irrigação tem que estar tenindo, reservar água, principalmente alho, cebola que exige muito, hortas comerciais também, exige muita irrigação. O pessoal da pesca aqui, esse ano talvez seja um pouco melhor para a tainha, que nós vamos ter uma entrada um pouco mais frequente de massas frias e baixas pressões, isso pode ajudar, mas tem que ficar atento também com as condições do mar. Então, lembrando aqui do canal do Peter, se inscrever, acionar o sininho, acompanhar, ele faz a previsão para Santa Catarina e vizinhos, e o nosso canal principal, Peter Schoy e Ronaldo Coutinho, é a previsão para o Brasil, o Cone Sul, o Nordeste, o Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Hoje foi especial porque deu problema ontem, então, normalmente, eu faço domingo, segunda e quinta, e o Peter, segunda, quarta e sexta. Quando precisar realmente, nós fazemos algum vídeo extra para dar algum aviso ou alguma curiosidade. Então, acompanhe o nosso canal e se recomende para as várias áreas de cooperativa, agricultores, lojistas, para que acompanhe as dicas, deem sugestões também, dentro do possível, a gente vai atendendo, e que todos tenham um bom fim de semana. Vamos ver agora a temperatura. Aqui, vamos ver como é que está. Começamos com 4, Vargem Bonita, nos Campos de Palmas, 2,9, começou a formageada. Na entrada de Bom Jardim, 3,4, Fraiburgo, 3,5, Painel, 3,7, Bom Jardim, 3,7, Urubici, 4, São Joaquim, 4,4, entrada de São Joaquim, 4,6, Urubici, 5, Jardim Bandeira, que fica a 500 metros da Climaterra, 6,2, Climaterra, 7,1, está frio, gente, vai ter temperatura abaixo de zero, em vários locais aqui, vai ser a sexta negativa do ano. Agora sim, um bom fim de semana a todos, da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Viejo, 5,4, bonIT iniro, o Kanderra, õ, 1, 2, 2, 2,